Música Na vida temos que enfrentar a coração E a dor que atormenta para todos é igual E mesmo assim não consigo entender Ao ver que alguém não descobre como eu Me pergunto em troca Senhor eu quero entender o trabalho teu Eu tô aqui com o que reservas O abenço dos olhos teus Tanto no meu coração Sempre estás Eu tenho mil confiados em tuas mãos Mesmo assim eu não falo O que eu não falo Eu entendo essa coração E a dor que atormenta em cor do sol Meu Deus O que eu não falo Mesmo assim eu não falo Embora não consiga compreender Em tua mão sempre confiarei Oh, confiarei Acredite em ti, oh pai Amém Deus sabe quando a força se disser a ele Ele não permite um braço Que eu não possa responder Ele fez toda a fé que há em mim E palanca ela fez tudo Meu Deus É o Eu É o Eu É o Eu É o Eu 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 Pergunto ao Pai, por que é o Pai? Por que é o Pai? Ainda que me dá um treino a mim, e o mistério do desistir Pergunto ao Pai, embora não consiga compreender Em Tua mão sempre confiarei, ou confiarei Acredito em Ti, ó Pai E a Tua venta encobre o sol Por que é o Pai? Por que é o Pai? Não posso me dar um treino a mim, e o mistério do desistir Pergunto ao Pai, embora não consiga compreender Em Tua mão sempre confiarei, ou confiarei Em Tua mão sempre confiarei, ou confiarei Em Tua mão sempre confiarei, ou confiarei Pergunto ao Pai